As declarações do secretário-geral da presidência, o Nix Lorenzoni, no episódio sobre a compra de vacinas da Covaxin, foram encaradas pelo relator da CPI como uma ameaça. Um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Renan Calheiros cogitou pedir a prisão do secretário. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, se não requisitar a prisão dele. E não é a primeira vez que se fala em prisão na CPI da pandemia. Em maio, por entenderem que Fábio Weingarten estava mentindo em seu depoimento, os senadores cogitaram da voz de prisão ao ex-secretário de comunicação do governo. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes semelhantes aos das autoridades judiciais e podem, sim, efetuar prisões em flagrante. Em cinco oportunidades diferentes, os trabalhos da CPI resultaram em prisão durante a sessão. E é famoso o caso do Banestado, onde pessoas foram presas em flagrante por falso testemunho. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre a prisão em flagrante e a prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela que ocorre no momento em que o crime está sendo cometido, em que se tem a certeza visual do crime. E numa CPI, muitas vezes, as testemunhas de alguma forma mentem ou calam a verdade e acabam presas por falso testemunho em flagrante. O que não é possível são outros tipos de prisão, prisão preventiva, temporária, enfim, formas de prisão provisória que aí a CPI não pode decretar. Mas em flagrante não somente a CPI pode decretar, como qualquer um do povo. Além dessa diferenciação entre prisão em flagrante e prisão preventiva, é importante saber se o depoente está falando como investigado ou testemunha. A testemunha tem o dever, o compromisso de dizer a verdade. E não pode se calar, nem se omitir, nem negar informações sobre o que está sendo perguntada, porque pode ser presa por falso testemunho. Lembrando que na condição de testemunha, deverá falar a verdade sobre as penas da lei. Já o investigado tem outra condição. Ele tem direito ao silêncio e pode se calar. E em tese, até mentir, porque não tem obrigação de produzir provas contra si mesmo. Eu não gostaria de explicar esse contrato. Eu vou permanecer, exercer meu direito de me calar. E foi esse direito que o ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, invocou na CPI dos bancos em 1999. Ele se negou a assinar o termo de compromisso de só falar a verdade e foi preso. Dado a minha situação, eu não me sinto na condição de me apresentar aqui como testemunha. Estou sendo acusado, indiciado, inquérito. E a minha posição é por orientação de meus advogados que eu não devo assinar. Que esteja preso. Vossa Excelência, o presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria. Por desobediência e desacato, arreste a comissão. E encarrego o delegado da Polícia Federal a cumprir esse mandato, por favor. Um outro momento que houve prisão em meio a uma CPI foi em 2001. A CPI do roubo de cargas decretou a prisão de um depoente por falso testemunho. Nós entendemos que pecou por várias vezes, omitindo, mentindo, falseando, sem intenção de ajudar ou até obstruindo os trabalhos da CPI. Em função da lei 1579, eu peço que seja dada a voz de prisão. Senhor policial, termino que conduza o senhor Arlindo Manfrói, a quem dou voz de prisão em flagrante por falsear a CPI. Em 2004, a CPI do Banestado deu voz de prisão ao ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita, por desacato ao presidente do colegiado, senador Antero Paes de Barros. Eu determino a polícia do Senado que proceda, neste momento, à prisão por desacato do senhor Celso Roberto Pita do Nascimento. E, portanto, não haverá a sessão reservada. E que seja encaminhada à polícia federal. Também por desacato a um parlamentar, a CPI dos Correios, em 2006, decretou a prisão do advogado Marcos Valérios, que trabalhou na empresa aérea Skymaster. Encerrando esse triste depoimento, lamentável sobre todos os aspectos, o senhor está decretada com base no artigo 331 do Código Penal por desacato à autoridade. Eu decreto sua prisão em flagrante e o senhor será encaminhado pela polícia do Senado Federal para a lavratura do ato em questão. O senador Álvaro Dias, que era integrante da CPI dos Correios, reforça que prisões em CPIs devem acontecer em último caso. A CPI é um instituto da maior importância para a fiscalização do Executivo. Especialmente quando denúncias explodem. E tem, sobretudo, a função, a CPI, de convocar o Ministério Público a atuar. Evidentemente, prisão numa CPI só em último caso. Quando houver realmente um desrespeito fragrante, quando se comete visivelmente um crime durante o depoimento. Portanto, acho importante que a CPI não perca nunca credibilidade e possa sempre agir com respeitabilidade, obtendo apoio popular.